Uma coisa que marcou muito nessa comunidade, nessa paróquia, em 1968 a 1078 anos, foi a primeira profissão do Santismo Sacramento que nós fizemos. Eu creio que alguém deve lembrar, passamos a madrugada inteira enfeitando essa avenida, os homens olhando o buraco, as mulheres plantando aquela flor latina pedreira, que parece, quem chamava? Flor? Ai, esqueci o nome já. Parece orquídea, mas não é orquídea. A gente tinha aquilo de margarina, não é? Aquela beleza, de manhã o patiquim, 5 horas da manhã. Aquilo ormai do meio frio e o patiquim já caminhando no Santismo Sacramento. Depois, outra coisa que marcou muito também, são as famílias que nós promovemos. E daqui é o Zira, o Gerardinho, a Dona Fia, o Hélio, várias pessoas aqui que lembram. A família dos santos que nós promovemos e a família que nós falávamos dentro do povo. Que era antiramente a escola, a primeira escola que tinha aqui em Sacramento. E outra coisa que me marcou também muito, foi aquelas semanas santas que nós fazíamos. O pessoal se dedicava, o pessoal se doava, ninguém falava não. A gente tinha convidado a pessoa e pronto, aceitava. Eu tenho aqui aquela lembrança, uma grande lembrança. Sou Chico Luiz, sou Falso, sou Sebastião, o pai da Lucinha. Sebastião da Lucinha, né? O seu avô. O seu avô, né? O seu avô, seu avô. E a gente tinha aquela lembrança dessas pessoas antigas. Por isso eu pedi a missa. Também nem que sou deles. Eles fizeram parte da minha caminhada. E assim muitos outros, sou Maní, sou Dedeu, nos acompanhou. Outra coisa que foi marcada, que é os teatros que nós fazíamos. E é que eu lembro daquele drama da verdade milagrosa que a gente fazia. Marcou outra coisa, que os nossos mesmos Maria. As moças eram disponíveis, os adolescentes, os jovens. Todos os mesmos Maria, o meu nosso Deus. Ficava a cor de barroca, esse porracinho aqui. Enchinha de querosene, uma puxa de pano e acentia. Aqui iluminava tudo. Tinha luz, né? E a gente fazia que ele com tanto amor, com tanto carinho. Também a nossa cruzada, o caríssimo, me deixou marco muito grande. E aquele grupo de jovens que nós tínhamos, 4S. Saber, sentir, saúde e servir. Deixou muita marca do meu. E o último que eu lembro muito é do Projeto Mondom. Vocês devem lembrar do Projeto Mondom? Quem lembra? Um trabalho muito bonito que a comunidade realizou com o Projeto Mondom. Deixou uma marca muito grande da comunidade. Então, por tudo isso, o nosso muito obrigado. Dona nosso agradecimento a Deus em primeiro lugar. Nossa Mãe Maria Santíssima. Que Nossa Senhora abençoe essa comunidade de São Sebastião. Deixou-nos sobre essa paróquia. Nesses 140 anos. E durante o quanto nós existimos. A sua bênção. A sua proteção. E Deus o Pai, por tudo o que fizemos por nós, quando trabalhávamos aqui. Continua rezando por nós, né? Acho que o primeiro de hoje, daqui de Sacramento. Quem é a Mãe Marca? Mãe Borete. A irmã parecida. Quem mais que daqui? Mãe Borete. Uma cocina. É sacramento, né? Uma cocina. Uma cocina. Amém. 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 Amém.